A loja de roupas de Dona Valdirene fica a duas quadras do distrito policial Mas aqui o cliente só entra depois de se identificar Eu não iria me sentir bem chegar, ter que bater palma, chamar a pessoa para abrir Porque o normal seria as portas ficarem abertas, né? Só que a gente tem que se prevenir, porque já houve com outras pessoas Andar pelas ruas de dia ou de noite também é perigoso Dona Maria Estela sofreu por mais de 10 minutos nas mãos de bandidos Eu fiquei tão aperreada nesse dia, porque eram dois Um ficou pegando na minha sobrinha, caçando, celular E o outro ficou pegado na minha mão, me chamando de vagabunda Que eu não corresse, que eu não gritasse Mas aí quando eu vi que eu não ia passar a noite todinha com ele Ninguém aparecia, foi o jeito eu fazia o que? Metia assim o cotovelo assim, que ele despontou Quando ele despontou eu corri e gritei Só até aqui, ó, eu quero vir aqui assim Aí eu gritei pedindo socorro e muita gente me acudiu No parque Uau Ferraz 2, a situação é tão crítica Que não há tranquilidade nem dentro das residências Imagina você estar em casa às 8 horas da noite Ter a casa invadida por um bandido pedindo proteção Porque estava sendo perseguido por outro bandido Foi o que aconteceu aqui, na casa do seu Raimundo e da dona Marlúcia O casal viveu momentos de muito medo E teve uma surpresa quando a polícia chegou Quando o Raimundo deu fé, o bandido entrou, né? Achou o portão aberto, né? Aí o bandido entrou Aí meu menino afastou ele Aí ele disse que não era pra botar ele pra fora Porque ele já vinha escarreirado, né? Que tinha outro bandido correndo atrás dele pra matar Aí meu marido foi, sentou ele Pois você vai sentar aqui Você só vai sair daqui quando a polícia chegar Aí veio a polícia, veio meu outro filho Aí a polícia entrou, pegou o bandido E trouxe até aqui fora Aí ele olhou pras unhas do bandido que eles conhecem, né? Quem não presta Aí ele olhou, viu os dedos do bandido encardido, né? Aí disse, ah, esse aí é zoado de droga Aí quando ele chegou bem aqui, ele só fez pegar ele assim Diz, vai-te embora Aí ele foi embora, né? Depois do susto, seu Raimundo preferiu nem registrar o boletim de ocorrência Às vezes o seito vai registrar um boletim Ele não tem nem papel, não tem pra registrar Ele não faz nem caso Seito, às vezes tem um problema, vai lá Aí, eu sei, rapaz, me roubaram o celular agora Eles não vão nem atrás Não é todos nós, esses aqui que moram aqui Esse aqui não faz nada Diante de tanta violência Resta aos cidadãos somente o desabafo Cidadão fica à mercê dos bandidos Hoje a polícia nem... Eles não querem sair pra ir lutar com o bandido Porque não tem estrutura É o que a gente vê dizer Eu ouvi um policial dizer Se vir um assalto bem ali, ele muda de rua e volta Ele não vai acudir ninguém Ele não vai acudir ninguém